Você estudou moda, foi na Europa, não foi? Isso, foi. Foi em Milão. Em Milão. Eu fiz a faculdade no Brasil e fiz meu mestrado lá. E trabalhei por três anos lá. Então, eu falo, se eu tivesse que ensinar uma segunda língua pra minha filha, seria o italiano. Mas o meu marido, ele é fluente no inglês, morou nos Estados Unidos. E ele tinha esse sonho de que nossos filhos fossem americanos. Então, foi nisso que a gente organizou tudo. Eu fui ter a minha filha lá. E ela tendo passaporte americano, a gente pensou assim, bom, tá, mas passaporte americano não muda nada. Ela não vai ter oportunidade nenhuma se ela não souber falar o inglês. E aí foi que quando ela tinha uns seis, sete meses, ele começou a pesquisar essa coisa de criação bilingüe, de como que funciona e tal. E aí ele encontrou o canal de vocês no YouTube. E aí ele ficou encantado, porque ele ficou encantado com a Jolie. Ele falou, uau, é tudo que a gente precisa. E na mesma hora ele falou, amor, vem cá. É o seguinte, ó, vou comprar. Ele já falou, vou comprar um curso aqui que os caras é bom. Esse casal aqui, eles têm uma proposta. A filha deles, olha isso, olha ela falando, olha não sei o quê. E eu não vi nada parecido. Agora só que é o seguinte, você vai ter que se comprometer a falar inglês. Eu só olhei assim pra cara dele. Eu falei, oi? Porque é engraçado, porque falar inglês no trabalho, viajar, ter que falar inglês, ah, tudo bem. Não, vai ter que falar inglês agora no seu dia a dia. Pra dar bronca. Exato, isso que é o mais desafiador, né? O vocabulário de maternidade, principalmente. E aí depois todo dia a dia. E você tem que ser simples e natural. Que eu acho que é a maior dificuldade também que eu vejo muito nos meus alunos é ser natural utilizando inglês. Porque quando você vai trabalhar, parece que, pô, eu uso aquele inglês que eu aprendi na sala de aula. Foi até mais focado. Já tive algumas... A pessoa já tem, o aluno já tem alguma experiência, talvez, de escutar vídeos, áudios, sei lá, na TV, seriados, ou alguma coisa. Mas quando é com a criança, não tem referência. É difícil, porque falta referência, não é verdade, Ninaíta? É, gente, são contextos totalmente novos. Você não tem esse vocabulário. Você não tem, você não sabe. E aí eu falei, não, peraí, então você vai comprar nada. Se o compromisso tem que ser meu, deixa eu conhecer essa turma aí, né? Deixa eu olhar pra cara desse professor, ver se eu vou gostar dele. Porque, gente, existe muito isso, né? Pra gente aprender com uma pessoa, a gente precisa ter uma conexão com ela, porque senão entra por aqui, sai por aqui. Você fala assim, não, não vou ter paciência de assistir esse curso. Tem que simpatizar. E aí o que eu achei muito... A minha simpatia tem que convencer, a minha simpatia tem que convencer, porque eu sou tão... Não específico, mas a gente diz detalhista no início, que eu, olha isso, isso aqui, isso ali. Se a pessoa, às vezes, começa a assistir... Não, ele tá enrolando. Eu não tô enrolando, tô falando de conteúdo importante. Você precisa prestar atenção, senão vai ser igual a qualquer outro que você já fez e que não traz resultados, né? Sim. E é bem... Eu acho que é isso. E aí a pessoa tem que ser simpática. Tem que ser simpática. Não, e aí a riqueza de conteúdo que vocês já tinham lá no YouTube, tanto de vídeo que tinha, e aí eu fui assistir, né? E aí chegou no final do dia, eu falei, tá, amor, beleza. Então, eu acho que vai rolar. Vamos experimentar. E quando a Lia fez nove meses, no dia que ela fez aniversário de nove meses, ela falou assim, então tá. Vocês estavam em lançamento, estavam com uma oportunidade legal do curso. Aí eu falei, então vamos comprar. E nesse dia, ai, Rafa, eu fiz assim, puff. Desde esse dia, eu nunca mais falei português. Errado tanto que foi do inglês, porque eu não tinha uma fluência, né? Hoje eu posso falar que eu tô, sei lá, 60, 70% a mais, porque junto com toda a metodologia do inglês de berço, que me ajudou muito a introduzir, porque a gente fica perdido. Então, se você não tem um jeito de começar, as dicas de etiquetar as coisas, sabe? Tem tanta coisa lá que foi valiosa pra mim. Eu falei, nossa, não tinha jeito. Eu não ia saber começar. Começar do começo. Então, o que eu achei mais fantástico do método é da forma como você inicia. E de uma forma natural, de uma forma errando, né, Maia? A Maia com o depoimento dela, assim. Então, é muito interessante. Muito interessante. E aí, desde esse dia ali, ela vai fazer dois anos e seis, dois anos e meio, né? E desde então, desde os nove meses, a gente só fala inglês de hoje. Eu quero ver se ela vem aqui. Gente, aguenta aí um pouquinho, que eu vou ver se ela vem aqui falar com vocês, pelo menos falar um hello, ou cantar uma musiquinha aqui. Porque ela tá de pijama, mas eu vou chamar daqui a pouco. Ah, sem problema. Ela não tá com a roupa de viva. Poxa, Lia. Como assim? Mas ela vai fazer uma participação especial. A gente vai participar do jogo. Hã? A gente, às vezes, faz isso com a Jo... Sabe o que uma vez aconteceu? A gente tava... Não era em live aqui, mas era com os alunos. Toda terça-feira à noite, a gente tem follow-ups. Isso, encontros ao vivo. Então, a gente tava os dois aqui conversando com os alunos. E, de repente, o aluno... Não, o aluno tava fazendo pergunta. E ele falando ali tudo sério, ele... Ah, Jojo. Aí eu e o Rá continuamos olhando pra tela, né? Tipo, o que que é a Jojo? Tipo, a Jojo tá aí! A Jojo com um cabelo desse tamanho, ela acordou e apareceu. Aparecia uma fantasminha. Então, o seu inglês, daquela época, era um inglês... Poderia se considerar avançado para os termos business? Não? Não. Nem um pouco. Não era avançado. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque eu sempre tive preguiça de inglês, Rafa. A verdade é essa. Eu tinha preguiça. Eu estudei inglês a vida inteira, cultura inglesa, essas coisas, mas eu nunca amei o inglês. Quando eu fui pra Itália... Antes de ir pra Itália, eu estudei francês. Eu amei francês. Falava direitinho. Aí fui pra Itália, aprendi o italiano. E eu acho muito mais fácil italiano e francês do que inglês. Aí chegou nessa hora que foi meio que um aperto assim. foi meio aquela forca, né? Tipo, desde quando a gente foi ter a Lia lá nos Estados Unidos, eu já imaginava que eu ia ter que passar por isso em algum momento, né? Porque ela ia ter que aprender a falar e de alguma forma eu ia ter que contribuir. Vocês deram um bom contrapé inicial, né? É. Um ótimo. É. Na verdade, um perfeito. Imperfeito. E aí... Mas é impressionante, por exemplo, hoje a gente vai de novo ter o segundo lá. A sensação e a segurança que eu vou ter de conversar com o médico é totalmente diferente do que há dois anos atrás. Por conta de toda a linguagem desse momento de criança, dessas coisas de doença, tudo que a gente aprende do vocabulário mesmo que você aprende, que é totalmente novo, né? Porque a gente aprende vocabulário de acordo com o contexto que a gente vive, né? E esse infantil era uma coisa totalmente fora pra mim. Eu nunca tinha olhado pra isso. E foi muito bom. As brincadeiras, sabe? Ver a forma de interagir com ela, a forma de levar pro banho. Todo momento que a gente poderia explorar o inglês e aquilo foi ficando natural, natural, natural. E aí chegou um momento que depois, no meio do curso, mais pro final, assim, eu já peguei e senti vontade de ter um acompanhamento de uma professora particular, né? Eu comentei com vocês. E aí eu fiz... Tô fazendo até hoje, professora particular, porque eu tenho outros desafios também. Hã? Pra você. Pra mim, né? Pra mim, pra mim. É, mas aí a gente fala de moda também, porque eu tenho algumas coisas que eu escrevo em inglês, sabe? Então, foi uma coisa que eu precisei também ir aprimorando, já que eu peguei gosto e já que eu precisava falar mesmo. Então, bora fazer direito. E assim, o que que... Antes de você entrar pro inglês de berço, você já tinha tentado alguma vez falar inglês com a Lia? Ou não? Não tinha tentado. Não. Foi a primeira vez ali. Foi a primeira vez. O meu marido, ele tentava. Tentava assim, sabe? Ele tinha essa vontade. Mas eu não tinha domínio do inglês. Então, pra mim, não era natural. Pra ele, é fluente. E aí, eu falei, então, vamos combinar. Você fala inglês, eu falo português. E pronto, fica tudo certo. Não, senhora, você passa muito mais tempo com ela. E aí, vocês dois falam inglês agora com ela. É. Mas aí, teve um período que a gente começou a falar entre a gente inglês. Entre eu e meu marido, né? Só que não foi sustentável, não. Lembra que eu comentei com vocês o que eu tava falando? Eu acho. Aí, a gente não, sabe? Não foi muito firme nisso, não. Mas não vejo que influenciou. Porque a Lia continua... Se olha pro pai dela, se olha pra mim, ela só fala inglês. Hoje, eu fiz ela... Eu fiz... A babá chegou, né? Tinha ficado no final de semana sem vê-la. Porque ela não veio no final de semana. Aí, eu falei... Fico falando pra ela, né? Eu perguntei. Ela, você contou pra JJ que você foi no aniversário esse final de semana? E eu perguntando em inglês, né? Aí, ela... Aniversário, final de semana, JJ. Comi bombom. Porque ela não come doce em casa. Comer bombom é a festa pra ela, né? E aí, eu falava... Eu perguntava... Tipo, né? Did you tell her that you went to the jump jump? Pula, pula, JJ. Tipo assim, então, ela automaticamente, ela traduz pra falar com a babá. Então, é impressionante. Gente, eu... Eu até que a Lia começou a falar, eu tinha aquela coisinha assim, será que eu tô perdendo meu tempo? Porque, né? Até que fala de oito meses. Até ela começar a falar, foi mais de ano. Eu insisti em fazer uma coisa que eu não sabia o resultado daquilo, né? Eu confiava no que vocês me falavam. Eu tava ali, confiando de olho fechado. Mas, no fundinho lá, alguma coisa me falava, será que vai dar certo? Porque a gente tem isso. Então, pros pais que estão aqui, eu quero muito que isso fique forte, assim, sabe? Confia porque dá certo. Eu tenho a experiência, por um ano quase, eu passei desacreditada. E chegou numa hora que você começa a ver ela falar, você fala, uau! E a hora que você começa a ver ela falar português, inglês pra cá, português pra cá, inglês pra cá, você fala, é possível. É possível. Você acredita na gente agora? Eu acreditei, se não tivesse, se não tinha feito. Mas eu acreditei desconfiando. Eu tava igual o São Tomé, tava precisando ver pra cá. Confia tanto que a Baira tá vindo aqui falar, olha só. Mas demora mesmo, né, Naíta? É demais, assim. Porque, realmente, quando eu falo pra pessoa, olha, você tem que ter paciência. O método, ele é simples pra entender o que fazer. O difícil é fazer. O difícil é ser consistente. Essa é a parte mais difícil. E, além de ser consistente, qual é a qualidade do inglês que você tá entregando? Vai ser um inglês muito quebrado? Vai ser, por exemplo, e aí eu digo, cada família tem uma característica diferente. Cada pai, cada mãe, tem condições, e, com certeza, vai fazer o máximo que pode. Eu sempre digo, ou se não tem cão, caça como gato. É a melhor expressão que a gente fala. Então, a Naíta, levou e teve o bebê nos Estados Unidos, porque tem condições e queria que isso acontecesse. Voltou, e aí começou a perceber, poxa, eu queria que também falasse inglês. Teve condições, adquiriu o inglês de berço. Teve mais condições, começou a pensar, pô, agora eu preciso melhorar o meu inglês. Foi lá, fez mais o investimento. E assim, e assim segue a vida. Cada um faz do jeito que tem condições de fazer. É possível. E ajusta, né? Ajusta aquilo que você pode fazer ao máximo. Agora, tudo isso precisa ser consistente. precisa ser todo dia. Tem gente, por exemplo, poxa, mas tem que ser o tempo todo, Rafael. Expectativa e realidade. Qual é a sua expectativa? E aí você ajusta a realidade. Precisa ser o tempo integral todos os dias? Não. Se a sua expectativa for diferente do que você pode fazer na realidade, você ajusta o desejo com a vontade de comer. Não é verdade? Isso. E assim, e assim por diante. A fome que é a vontade de comer. A fome? A fome. A fome que é a vontade de comer. Teve até alguém que perguntou aqui, tá, mas os dois precisam falar inglês com a criança? Não necessariamente. Não precisa. Se um dos pais falar inglês, já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas, lógico, aqui em casa também seria assim. O Rafa já falava inglês, mas eu tive vontade de entrar nessa porque eu vi que eu tava aprendendo muito. Porque quando ele saía pra trabalhar e eu ficava com ela aqui, bebezinha, eu repetia o que ele falava com ela. e eu percebi que eu tava cada vez absorvendo mais e mais e mais e eu não tenho a mínima vontade de parar. Vocês veem que a Júlia tem quatro anos e ela fala pelos cotovelos. Fala. Gente, tem conta? Espera a tua. Espera pra ver. Meu Deus, fala, 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 fala. Mas a Lia tá com dois anos falante, mas falante. I don't want, I don't want half shower. I don't want... Do you want water, mami? É muito... Eu preciso te amar. Mas é... Eu, Rafa, mas eu vejo que pra tudo que a gente quer na nossa vida, a gente precisa de esforço. Né? Nenhum resultado vem de graça. Pra qualquer... Eu falo, pra gente ter uma alimentação saudável, pra gente ter um corpo saudável, pra gente ter um trabalho próspero, pra gente ter um relacionamento saudável, a gente precisa dedicar. Ela toda precisa de esforço, né? Precisa de fazer, porque senão não acontece, não cai do céu. E é multidisciplinar, né? Aquilo que a gente sempre aprende na faculdade, é multidisciplinar. São vários pontos na sua vida que você precisa ajustar. Uma coisa leva a outra, normalmente. E você precisa equilibrar tudo isso. É bom, né? Se conseguir... Opa! Você tem que relaxar? Baby, Lia, come here. Don't say hello? I want shake. You want shake? Ok, so come here. Let's say hello to everybody. Ask her. What do you want? Say hello, everybody. Hello, sweetie. Hello. E cadê o pai? What do you want? Tell them what do you want. I want to have shake, mommy. Milkshake. Yes, she loves shake. But it's not milkshake. It's just fruit and protein and banana and papaya. Okay, great. Oh, and milk. And milk. And almond milk. Oh, she's so cute. Oh, Lia. Let's sing to them. Do you want to go? Bye-bye, Lia. Don't you want to tell them? Say bye-bye. Say bye. They are not singing you. Say bye, baby. Ah, okay. Can you say something? Say bye. Bye. Bye-bye, Lia. Love you. You're so cute. Send them a kiss. Yeah. Say thank you. Where's Lia? Say thank you. Boop. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Lia. Lia. Where's Lia? A boo. A boo. A boo. See you later, guys. Can you say? See you. Bye-bye. 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 Criança é assim, né? A hora que a gente quer, não faz, né? Mas quem me acompanha, vê direto. Ela tá numa fase de cantar, Maia. Coisa mais linda. Ela adora a musiquinha do Rain, Rain, Girl. Esses dias tá chovendo muito, né? E aí ela canta essa musiquinha até a coisa mais linda. Ai, que gostoso. A gente fez um vídeo, né, que a gente nunca tinha feito. A gente acabou, a gente gravou esses dias e ainda só tá provavelmente essa semana no nosso canal. E é da Jojo falando naturalmente, assim, aqui em casa. Ela com o Rafa em inglês e com um amigo nosso em português. A gente nunca tinha mostrado isso. As pessoas não têm essa noção de como funciona. E você entende bem o que eu tô falando, né? Tem duas pessoas do lado da outra. Ela vira aqui em inglês, vira aqui em português. E as pessoas não imaginam que é assim. Ah, eu fico misturando, tá confuso. Não tem confusão. Não, e agora... O Rafa não tem confusão. É, não. E o Paulo, né, minha marida, ele ainda fica falando assim, que hora que você vai começar a falar italiano com ela? Eu falei, meu Deus do céu, tadinha. Aí eu fico com dó. E eu falo, gente, será? E é possível, né? Porque depois eu tive a oportunidade de conhecer um casal que ela é brasileira, ele é colombiano e eles moram nos Estados Unidos. Então, as duas menininhas deles falam espanhol com pai, português com a mãe e inglês da... Da sociedade. Da sociedade. E é incrível a desenvoltura também das três línguas. Eu falei, eu que tô demorando demais. Mas é que eu falo... Eu custo falar inglês. Não custo, não, né? Agora eu não posso falar isso, mas... O que? O que? Ah, o bebê doce. Sim. Show them o bebê doce. Ok. Você pode cantar? O bebê doce. O bebê doce. Olha? Deixa eu ver o bebê doce. O bebê doce. O bebê doce. O bebê doce. Ok. Show. O bebê doce. Olha o bebê doce. Olha o bebê doce. Oh, eu gosto do bebê doce. Oh, eu gosto do bebê doce. Say thank you. Let me see the other side. Can I see the other side? Turn the paper. Turn, talvez. Do you have more? Do you have more? The other side. Like this. Only one? There's nothing. Just some. Only one? Here. Ah, here. We have three here. Show. Which color is this one? Blue. Blue and this? Pink. Pink and this? Yellow. Ok. Which one is your favorite, Lia? Which one is your favorite? Yellow? Yellow? She pointed to the yellow one. Pois é, e o pessoal fala assim, que às vezes as crianças, nossa, não, botar para falar inglês é demais. Como você falou, tem criança que está falando quatro, cinco idiomas e eles estão no momento assim, é quase dizer, não, não, não anda de bicicleta rápido, anda devagar, senão é demais. E a criança vai saber a velocidade de andar. É a gente que está colocando o limite, né? A gente coloca o limite, infelizmente é isso, né? Fazer o que a gente está fazendo, na minha opinião, ainda, é o que está no nosso alcance, para fazer bem feito, principalmente no meu caso da Maia, que é português e inglês, e deu, né? O meu espanhol não dá para considerar. Ele não fala espanhol. Então, mas quem tem condições... Não, eu sei me comunicar em espanhol. Não, eu já vi jeito de você. Então, ele pediu ajuda para mim em espanhol. Então, mas quem tem condições pode fazer mais, precisa organizar para não deixar fazer o negócio ficar confuso, não atrapalhar, expectativa, realidade de novo. Vê o que você quer, do resultado, não é verdade? E dá para fazer tranquilamente. Então, o mínimo do mínimo, eu acho, hoje em dia, é o que a gente faz. E, principalmente, com a qualidade de berço, que eu chamo, que é ter a criança, tipo, 2.0. Deixar ela sair de fábrica já 2.0. Mas é como você falou, tem criança que já é 3.0, 4.0, já estão lá em cima. Ô, Rafa, qual que é a idade, assim, limite que vocês sugerem para entrar no inglês de berço? Perfeito. 3 anos até 4 anos. Levando em consideração o seguinte, por que que a gente não, normalmente, não libera com uma idade maior? Porque a barreira é maior. Quando a criança já fala, e aí é aquilo que você falou, a tua filha já tinha 9 meses. 9 meses. Mas, 9 meses, ela experimentou, ela estava nessa fase de pre-talking stage, fase que ela não fala. Mas ela estava absorvendo muita coisa nesse tempo, muita coisa. E mais ainda, e continua. Não é que é mais, simplesmente continua e evolui o negócio. Quando a criança está já depois dos 2 anos de idade, por exemplo, a sua, e você vai começar a introduzir o inglês, você vai ter um empecilho que se você começasse cedo, antes, não teria. Qual é esse empecilho? Ela falando. E principalmente as primeiras palavrinhas. Quando a criança está falando as primeiras palavrinhas, lá dentro, ela sabe muito mais. Ela já tem um vocabulário muito maior do que ela fala. Ela só não consegue e não conseguiu fazer a conexão da parte mental para, literalmente, fisicamente, ela não conseguir desenvolver a fala. Mas isso não significa que lá internamente dela, quando ela está chorando, ela não está falando. Eu quero o meu... Como é que ela chama o shake? Eu quero o meu shake. Ou eu quero aquilo. Ela já expressa isso no choro. Esse pensamento já está desenvolvido. Ela sabe o que ela quer. A única maneira para ela chorar e pedir é dessa maneira. Ela precisa... E tanto é que tem crianças que ficam assim. Como é que a gente chama? Balbuciando. Não é balbuciando, mas elas ficam assim. Ih, ih, ih. E o pai percebe que teria condições de falar e não fala. Por quê? Porque ainda ela não fez essa conexão de maneira melhor, entendeu? Então, a barreira é maior. O método serve até para adulto. Mas qual é o problema? E por que a gente não aceita, na nossa metodologia, os adultos? Não aconselha. Porque a maneira que eu falo dentro do curso, a maneira que eu me dirijo a quem precisa fazer a situação, é para pais de bebês. Sim, sim. Ou de crianças de até 3, 4 anos no máximo de idade. A gente tem alunos com crianças de 5, 6 anos de idade. Mas eles chegam e dizem, olha, mas a minha responsabilidade é minha. Então, tá bom. A responsabilidade é tua, mas sabe que dentro do vocabulário que eu falo, e eles aplicam e funciona. Eu só não quero me comprometer, porque, poxa, você só fala de bebê. Aí eu saio totalmente fora da proposta do inglês de berço. Até porque a trajetória, a jornada que vocês têm é do bebê, né? É da Jujô. Então, eu falo que nada mais real e mais verdadeiro do que a gente ter vivido é alguma coisa que a gente está ensinando, né? Exato. Então, você sabe os desafios. Pode falar, poxa? Eu só ia complementar que, na verdade, o Rafa tem a jornada depois também, porque a gente aceitava na escola os alunos a partir de 3 anos de idade. E é por isso que o nosso método foca até nos 3 anos, porque a gente sabe que depois dos 3 anos é aquilo que a gente recebia na escola. Uma outra metodologia. É, outra metodologia. Eu chamo assim, qual é a eficácia da sua metodologia, sabe? Quanto eficaz é a sua metodologia com a criança e com o pai? Então, quando a criança já passou dos 3, 4 anos de idade, se o pai e a família têm condições, você paga um professor, principalmente o pai, se tem nível de inglês básico ou intermediário, uma criança de 3 anos é mais eficaz pagar alguém que tenha o inglês fluente, alguém que já está acostumado a falar. Claro, não é toda coisa de maternidade. E aí se o pai tem condições, o que ele pode fazer? Pode adquirir um inglês de beijo para ter o vocabulário? Entregar para essa professora, para ela poder trabalhar? Também pode, não tem problema nenhum, sabe? Mas, está vendo que já é isso? Você precisa fazer uma adaptação, precisa... Então, tem que levar tudo isso em conta e a gente é muito honesto. A gente não... Tudo que a gente faz, exatamente isso que a gente faz e sabe o que faz. E para quem faz, principalmente. Então, por isso é o motivo. Não, e o que é mais valioso também é a comunidade, né? É ali que a coisa acontece e ali está todo mundo no mesmo barco. Então, se a pessoa, às vezes, está em um nível diferente disso, que não é a proposta principal do curso, ela não vai conseguir interagir tanto ali, não vai aproveitar aquele conteúdo rico que você compartilha lá, né? Porque a gente pode compartilhar. A gente não, porque eu não estou mais lá agora, mas eu compartilhava vídeo, a gente via você corrigindo os outros, sempre muito educado, muito... Eu falo que eu não tenho essa paciência. O Rafa, ele é todo cheio de dedos, né? Para fazer as correções, porque é aquela coisa, ele não pode intimidar a mãe para ela não fazer mais, né? Então, eu entendi. Eu acho lindo isso. E aí, você explicava e sugeria, fazia as sugestões do que poderia melhorar, do que poderia ser diferente. Ali, você aprende muito. Eu acredito muito nesse método de a gente aprender em comunidade, porque, às vezes, os outros, as outras pessoas, os outros participantes do grupo, eles trazem dúvidas, trazem exemplos, informações que contribuem com você e que você talvez nem esteja pensando naquilo, né? Sim, isso é geral, isso é geral. Além do mais, principalmente para quem tem bebê, para quem tem bebê e fica... Poxa, porque inicia muitos alunos, começam quando estão grávidas, ainda por ser grávidos, né? Os pais. E aí, o que acontece? Pô, não tem resultado. Mas aí, se você faz parte de uma comunidade, você não só está torcendo para o seu bebê também... Eu digo torcer até... É a primeira vez que estou usando essa palavra, torcer. Mas eu estou colocando no lugar do aluno. Mas fica torcendo para fazer o resultado dos pais que já estão lá. E aí, quando você começa a ver os vídeos que eles vão enviando, e começa a perceber aquela sensação de é possível, não é só mais do papel e da mãe, ah, porque eles são profissionais da área. Não. Está acontecendo com outros pais, com outras famílias que não têm nada a ver, não entendem de comunicação, né? Criança em si. E aí, aquela ânsia, vamos chamar assim, de o bebê começar a falar rápido, baixa um pouco, dá menos ansiedade, e o seu inglês fica melhor. Uma coisa ajuda na outra, vamos dizer assim, lá dentro da comunidade. Então, além do vocabulário, e fora que, eu sempre digo assim, os primeiros vídeos, os desbravadores da comunidade, os vídeos vinham assim, muito ruim, assim, nossa mãe do céu, era muito ruim. Mas hoje em dia, eu acho que eles já começam a assistir, aí eles já conseguem ver os feedbacks que eu já dou naqueles vídeos. Então, quando eles já vão mandar o primeiro vídeo deles, já vem num padrão já muito bom, sabe? Muito melhor. Fica muito melhor também, e é verdade. A comunidade é um negócio fantástico, a comunidade é uma comunidade muito boa, muito prática para você fazer as coisas, dentro da nossa comunidade. E se quiser ter como se fosse um podcast do Rafa, para escutar o Rafa falando, meu pai é eterno. Tem muito áudio. E o manual também, né? O manual foi, para mim, eu imprimi aquilo lá e eu usei muito, mas muito mesmo. Porque é a hora que você consegue, naturalmente, introduzindo na sua rotina as coisas. E tudo que vai ficando mais natural, fica mais fácil, né? Só que todo começo é um desafio. Então, assim, é uma decisão. E quando eu decidi, e eu sou muito assim, se eu decido um trem, é muito difícil eu voltar atrás. É só se ficar meio fora do meu controle mesmo. Mas se eu vejo a vantagem que isso vai ter, e do que depende de mim é possível, então vamos fazer. E eu acho que as mães que se dão esse presente de viver isso, porque é um presente para a gente, porque a gente aprende também. Tudo que a gente está aprendendo, a nossa mente está funcionando mais, a gente está evoluindo, né? Mas principalmente a oportunidade que a gente dá para os nossos filhos. Imagina, gente, hoje, né? Quem tem aí filho, sei lá, está na faixa dos 30 aí da nossa idade, né? Se soubesse falar inglês fluente, quanta coisa seria mais fácil, né? Quanta informação a gente teria mais acesso, quanta oportunidade a gente poderia ter. Então, dar isso para os nossos filhos é uma grande herança, sabe? Eu acho que é um investimento, assim, de tempo e energia e dinheiro, mas de mais tempo e energia mesmo, da gente fazer o negócio acontecer e lá na frente isso vai ser muito positivo, vai ser muito... Como é que fala? Vai ser um grande diferencial, né? Que o nosso filho vai ter. Então, eu acho que vale super a pena. E deixa eu mandar para vocês um negócio. Olha que curioso. A gente, às vezes, acha que... Eu não sei se tem vovós aqui, né? Porque a minha mãe, ela tem 72 anos, minha mãe. Quando eu descobri do segundo bebê, que eu estava grávida, aí, beleza, passou um mês, assim, dois, aí, de repente, ela falou assim, filha, tenho novidade para te contar. Falei, ah, é, mãe? O que foi? Ela falou assim, eu me matriculei em uma aula de inglês particular. Porque agora vai nascer o segundo neto e a gente vai para os Estados Unidos de novo e eu preciso saber falar inglês com a lista. Ela vai dar um baile em mim. Vocês acreditam que ela está fazendo uma aula particular de inglês? 72 anos. Ela tem o básico do básico do básico, assim, sabe? Bem do básico mesmo. Mas ela está se divertindo um monte. Eu falei, mãe, olha que coisa boa. Porque foi a iniciativa dela, partiu dela. Então, assim, eu acho que não tem hora. A gente, você saber falar inglês é uma liberdade. A gente dominar essa língua é uma liberdade. Olha, disse para sua mãe fazer um Instagram para inspirar mais bovosa aí para o Brasil. Principalmente porque vai chegando, vai chegando, né? A gente chega numa certa idade que a gente quer estimular também mentalmente. E o idioma, assim como a música, são duas coisas, assim, muito boas para se fazer numa terceira, quarta idade, sei lá. Mas colocar isso como meta e se manter ativo mentalmente, exercitando, é muito bom. É muito bom mesmo. E, nossa, parabéns para ela. É, eu estou toda feliz. Olha só. E tudo começou com inglês de berço, né? Tudo começou. Porque eu sempre digo assim, ó. Ali no início você faz uma mudança na sua vida que lá, depois de 10, 15, 20 anos... Afetindo, né? É, assim, inimaginável. Você tem noção que ela vai poder contar essa história daqui 10, 20 anos também? Ah, a gente começou a... Olha que coisa interessante. Muito legal, muito legal. A gente tem conteúdo, né? Você também, assim, quantas mulheres você... Acho que nem tem noção, às vezes, disso. Tem que parar para pensar, assim, quantas médias você muda, assim, coisas que você nem imagina, né? Na vida delas. É muito bacana. A gente ganha uma voz aqui na internet que a gente não tem noção do alcance dela, né? Eu, por muitas vezes, sou surpreendida, assim, por uns depoimentos. Às vezes, alguém me encontra e dá... E fala cada coisa. Eu falo, gente, a gente, às vezes, faz tão... É tão automático, assim... Às vezes, assim, que faz tanto parte da nossa vida a gente só está mostrando que você não tem essa noção, né? E aí, quando você vai, você ouve alguém chegar em você e falar nossa, isso é bom. Porque, gente, não tem nada melhor do que a gente fazer o bem, né? E poder inspirar outras pessoas. Isso é maravilhoso. E eu vejo que a vida de vocês, né? Principalmente da May. Porque o Rafa, ele é técnico. Ele é lá no... Na técnica, maravilhoso. Mas é mais viver a prática de lidar com a criança mesmo. De a gente lidar com os desafios. De ter que dar uma bronca, às vezes, sozinha. E ela também não tem a fluência do inglês, que eu também não tenho. Então, eu gosto de acompanhar, de ver isso. E principalmente dessa dinâmica que ela tem de brincar, de interagir muito com a Jojo, de instigar, né? Eu também sou muito assim, de ficar instigando ali. A falar de cor, a falar das letras, a falar... O que eu posso fazer, né? Então, os flashcards, tudo que tinha que imprimir, eu imprimi. Tudo que eu podia fazer pra ir gerando esse despertar na criança, porque é estímulo, né? Quanto mais a gente estimula, mais a criança vai se desenvolvendo. Então, é muito legal a forma como você inspira, May. Deixa eu só te contar um detalhezinho sobre esse negócio da gente não saber exatamente como falar na hora que acontece um probleminha ali. Eu pensei pelo lado bom disso ter acontecido. porque eu acho que se eu falasse em português com ela, eu acho que eu ia explodir com mais facilidade. Na hora de um momento assim de birra, alguma coisa assim. E sabe aquela coisa? Pense antes de falar. Dá sentido. Porque eu falo, talvez, menos, mas eu falo o que é o essencial e eu... Não que eu fico pensando, tá? Que eu vou falar agora. Mas eu realmente... A gente acaba pensando um pouco mais. Medindo as palavras. Sim. E eu devo muito à educação da Jojo. Hoje em dia, graças a Deus, uma criança assim muito bem educada e não dá trabalho no sentido de... Enfim, em geral. A gente procura ter uma educação empática e positiva com ela. E eu acredito que o inglês me ajudou nesse ponto. Sim. Que a gente acaba pensando, não é verdade? Sim, com certeza. Poupa a criança de ouvir coisas. O que a gente precisa assegurar é que assim, eu sou da metodologia de não agressão, né? Então, eu faço ali... Eu não tenho medo de deixá-la chorar por algum motivo. Mas ela não chora porque apanhou, porque levou uma dor. Não é essa dor, é a dor do inconformismo ali de não estar satisfeita com a resposta. Mas isso, você tem toda razão. A hora que você falou, fez todo sentido pra mim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é exatamente isso. A gente fica mais... Respira fundo e conta até 10 mais do que se fosse fazer em português. Acho que o teu estresse é substituído pelo calmo. Preciso falar inglês. Agora é muito mais tranquilo. Mas até hoje me vem palavras assim... Enfim, tá falando cada vez mais e mais e mais. Que eu tenho que... Meu Deus, agora como falamos isso? E eu tenho que contornar a situação e falar de uma outra maneira. Então, eu tô ficando muito criativa, melhorando o meu vocabulário, medindo minhas palavras e, olha, assim como a Naita falou, porque eu também, pra quem não sabe, pra quem tá aqui, eu nem falei sobre isso, mas eu, quando comecei a falar inglês com a Jojo, o inglês era um basicão, assim. E tudo que eu falo, né, tudo, como se fosse muito, assim, mas eu falo bastante hoje em dia. Foi que eu adquiri e depois que a Jojo nasceu. Então, ai, gente, eu não me arrependo nem um minuto de ter começado, de ter entrado nessa jornada de estar até hoje. Não quero parar. Tem gente que pergunta, vocês vão falar inglês pra sempre com ela? Gente, se ela deixar, eu vou falar até quando eu puder, porque eu quero. Tá sendo muito legal pra mim. Não é uma coisa chata. É bacana, sabe? E uma coisa que o pessoal sempre comenta, assim, também, e, na verdade, é uma troca de mindset. Eu acho que dentro do curso eu faço bastante mindset, porque a maneira que você observa a coisa acontecendo e a maneira que você entende faz parte do mindset que você tem. Claro. Já tá ali em você, pô, isso, qual é a sua opinião sobre isso? Essa é a minha opinião. Pois é, essa tá errada. e alguns deles eu trabalho dentro do curso também. Mas é justamente, a mãe diz, poxa, mas eu não tenho vocabulário que chega. E aí, eu sempre digo assim, gente, o pessoal que tem nível de inglês avançado, intermediário pra avançado, a barreira deles é agir de maneira natural. O problema deles não falarem inglês com os filhos ou com o bebê não é por uma questão de vocabulário. é porque eles não conseguem fazer, não criticando, não estou criticando, mas a importância é o seguinte, fazer aquele pouco vocabulário que você tem, que é uma pessoa de nível básico, assim, seria, mas bem feito, bem gesticulado, bem falado, não adianta você ter muito vocabulário. Eu estudei 10 anos em inglês, conheço pessoas, isso, 20 anos como professor de inglês, eu vi isso. Pessoas com 10 anos estudando inglês, um vocabulário, assim, gigantesco, que é muito tempo na frente de um livro, né? Mas, na hora de comunicar, era muito ruim. É a mesma coisa que aquela pessoa que entende tudo de partitura, entende todos os negócios da música, mas na hora de tocar o violão, não está legal. Não tem aquele gingado no inglês, sabe? Não está... Então, pra quem tem nível de inglês básico e acha, poxa, eu estou em desvantagem. Não! Você não está em desvantagem com o bebê. A diferença é que você vai ter um pouquinho mais de trabalho pra aí começar a adicionar mais frases, mais vocabulários que a pessoa de nível avançado já tem. Só que a pessoa de nível avançado precisa também fazer isso de maneira natural. Ele precisa reaprender da significado que eu chamo falar com o coração. Precisa reaprender agora a falar aquilo com o coração. Porque com o livro, preenchendo ali, sabe? É fácil. Agora, falar com o bebê não é fácil. Não é naturalmente fácil. É o tal da teoria e da prática, né, Rafa? Na teoria, as coisas funcionam de uma forma. Na prática, exige, às vezes, um pouco mais. E é muito, assim, eu lembro que uma das coisas que foi uma das primeiras coisas que eu acho que vocês falam no curso, assim, que é essa questão de a gente se sentir constrangida de falar inglês perto dos outros, né? Porque todo mundo olha. Não tem jeito. Você acaba sendo... Chega numa festinha de aniversário. Chego lá com a Lia. Aí, Tia, mas ela fala inglês? Tia, mas ela não entende português? Então, é um tipo de reação que a gente se acostuma. E é inevitável nos primeiros momentos, nos primeiros contatos, a gente ficar meio assim. Mas depois você fala, o que eu tô fazendo de errado, né? Deixa os outros falarem. Deixa eu olhar. Deixa eu pensar o que for. Mas é um... Eu acho que talvez as mães aqui possam também pensar isso, né? Falar assim, nossa, mas é constrangidor a gente ficar falando inglês com a filha. Por quê? Constrangedor vai ser pra quem não estiver entendendo. Sabe que não, né, Ita? Até eu tenho uma live que eu falo aqui que eu mudei essa ideia porque eu também pensava assim, eu ia falando baixinho e com vergonha. Até o dia que eu levei a Jujô na natação e ela falando baixinho, de repente chegou uma mãe com duas crianças e falando alemão, falando alemão. E eu fiquei assim. E todo mundo, vocês viram? Ela tá falando alemão. Olha só, essas crianças falam alemão. E ela, as crianças ficam na piscina e eu fiquei lá. Eu tô aqui há mais tempo. Fala inglês com a Jujô e nunca ninguém falou tudo isso. Eles elogiaram um monte. Aí, dali em diante, porque eu vi com outros olhos, sabe? Eu tava me escondendo e depois eu vi, não fiquei com inveja, mas eu fiquei, poxa, pra que eu me escondi? Olha só o que as pessoas tão falando. Depois que a mãe saiu, assim, que levou as crianças pra piscina, que tava vestiário, ficou elogiando horrores. E eu, bobona, me escondendo. Eu já falava isso. Super elogios também. Eu ouço muito, assim, as pessoas ficam impressionadas. E ela, e é muito natural, né? É natural, aquela coisa, a criança tá ali falando. Mas como? Aí você começa a contar inglês de berço, me ensinou. Vai ter um ou outro, vai te achar uma pessoa babaca, vai, não sei o que, vai. Mas isso pode... Qualquer coisa mesmo. Se você não estiver falando inglês, se você estiver falando português, a pessoa vai falar da tua roupa, vai falar do teu cabelo, vai falar do não sei o que, do teu carro, vai falar alguma coisa. Então, se é pra falar, você fala do inglês, não é mesmo? A gente reclama que se veste bem, tem gente que reclama que não precisa se vestir bem e tem que se vestir mal, né? É assim pra sempre, né? Eu falo assim, ó, se você tá reclamando, você faz melhor? É isso aí. Então... É isso. Sabe? Não, gente, pra quê? Eu não importo com essas coisas das outras pessoas de jeito nenhum. Mas eu falo que no começo, antes, vou falar que eu não me importo desde quando eu comecei. No começo eu ficava tímida. Não é importar, é mais tímida. Hoje em dia eu vejo que não tem porquê eu ser tímida em relação a isso. E a gente explica, né? Por isso eu estando meio só de criança. E aí, o mais legal, sabe o que é muito legal? Isso eu quero que os pais saibam. Por exemplo, eu tenho três sobrinhos. Quando eu chego na fazenda e aí estão lá os três, eles pedem pra eu falar inglês com eles. Porque eles acham tão legal a Lia falar inglês que eles querem também. Então, a criança... Gente, isso é um presente pros nossos filhos. Sabe? A gente poder fazer, ensinar isso, quanto menores eles forem, é um presente que a gente tá dando. Que não tem dinheiro que paga. Porque aprender custa. Oi? Eles vão ser eternamente agradecidos. Eternamente. Se tem uma coisa que você pode ter absoluta certeza é que vão ser eternamente agradecidos por ter introduzido inglês assim, nessa fase inicial que eles nem sabem porque falam. Esse é o maior detalhe. Uma baita diferença. É. Uma baita diferença. Eles não sabem porque falam. Simplesmente falam. E toda a estrutura de pensar, que aí tá bem mais a fundo, na verdade, que normalmente eu não abro tanto essa parte técnica. mas tem uma parte técnica ali de criação bilíngue em inglês estrutural. Sim. É estrutural a diferença. Não é uma questão só o bonito é o que a gente vê ali. Mas por dentro que se tá se construindo lá dentro é... Pode ter certeza absoluta feito em dois idiomas. É maravilhoso. Maravilhoso. É a melhor herança pode ter certeza absoluta. Independente do tamanho do dinheiro tem que ser muito rico pra pensar isso. Mas... Não, mas... É um tipo de coisa que se ele for comprar ele vai pagar caro porque não tem jeito de comprar. Tem tanta gente que gostaria de comprar saber falar inglês, né? E sem estudar, sem viver o inglês. É isso. Vocês fazem... O inglês de berço me fez viver o inglês. Na minha rotina do dia a dia em todos os momentos de uma forma leve que eu era capaz de fazer porque é aos poucos. E quando a criança é bebê ela fala pouco também. É meio que monotemático, né? O que a gente faz. É vamos trocar a fralda. Vamos fazer isso. Vamos dar babá. Vamos arrotar. Então é bem monotemático. Esse é um lado bem positivo porque o bebê realmente ele... Assim, a gente demora pra ver o resultado. O bebê demora pra falar. Demora, na verdade, pra gente ver o resultado. E esse é o tempo que o pai e a mãe precisam. É. Olha só, você junta duas coisas importantes. Que é a paciência do bebê, o fato dele não reclamar se tá falando errado, certo, não tá falando, tá falando, que o bebê tá assim, tá ali... Tá aceitado. Com nível pra escutar. Você não é a única referência, além de tudo isso, você não é a única referência do inglês. A lei do curso também passa. Você é uma parte dessa referência. Tem todas as outras. Tem toda a parte da família, tem os livros, tem os desenhos, tem as músicas, tem... Como a Lia ama os livros em inglês. Ela ama. É. É uma coisa impressionante. Eu amo ouvir isso. É. Não, o tanto de livro que vocês indicam... Gente, tudo que tinha lá no curso eu fiz, pra dar certo. Fiz, porque eu sei como é que funcionam as coisas. A gente... Não adianta querer milagres, você tem que ir fazendo as coisas, sabe? Não é... Comprar curso não resolve. Então, se você tem vontade de investir, de fazer esse investimento, esteja ciente que vai depender muito da sua dedicação pro resultado vir. Né? Então, eu fiz realmente tudo que tava lá de sugestão, de fazer, de interação, de estímulo pro negócio dar certo. E eu acho que assim é o testemunho. Porque o que você promete é baseado no seguir esse passo a passo. Não tem como a gente gerar transformação sem fazer, né? Então, é assim... Nossa, eu sou encantada. Eu sempre indico, eu sempre falo, eu acredito no método mais do que nunca. desacreditei por quase um ano, meio assim, com a pulga atrás da orelha. Genina, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque aqui é uma mãe vida real que tem um testemunho mais que mais que verdadeiro de que tudo isso que esse casal incrível promete, né? Funciona. Ah, e deixa eu falar que assim, nada aconteceria... mas eu ia deixar você falar. Nada aconteceria se não fosse os pais. Eu sempre digo assim, o herói da vida do seu filho é o pai. O método só te guia, mas o esforço maior é o pai que faz, é o pai e a mãe que vão fazer com certeza absoluta e o mérito é todo seu, né, Ita? E de todos os pais e mães ali do inglês berço que estão lá. O mérito é todo de vocês. Eu dou... A minha participação é tão pequena, mas eu sei que é tão importante na fase inicial, mas o maior trabalho e o que precisa realmente ser feito, o suor, vem de vocês com certeza absoluta e parabéns pra vocês. — Mas ainda bem que tem... Gente, não é rasgação isso não, sabe? Porque eu também trabalho com curso, eu sei como que é isso, mas ainda bem que tem você pra mostrar pra gente que isso é possível. Porque a gente não teria como acreditar ou criar isso do nada se a gente não tivesse uma orientação. Então, eu acho que é um casamento perfeito, assim, né? É a fome que a vontade de comer. Então, você junta tudo isso e dá certo. Mas uma coisa não é independente nem isolada da outra. São dois trabalhos que funcionam muito bem juntos e que não existiriam se uma coisa ou outra não acontecesse, né? Então, eu vejo que é incrível a proposta de vocês. Desde o dia da primeira vez que a gente viu os vídeos, o meu time foi só pra acostumar mesmo, pra gerar essa empatia com a conexão com o professor e depois foi só sucesso, assim. Então, é muito que mais e mais pais possam ter acesso ao inglês de berço pra inspirar os filhos e se melhorarem também, porque é um desafio e todo desafio a gente cresce. A gente vai deixar depois nos nossos stories um link pra quem tiver dúvida e quiser perguntar e o pessoal acessa o link do nosso WhatsApp lá pra poder tirar sobre inglês de berço. Naí, você sempre comparou a gente com o personal trainer da academia, sabe? O personal trainer da academia... Na verdade, fiquei isso do Rafa, acho, né? Você falou isso uma vez... Eu não sei se eu faço. Eu comprei as tuas coisas, você comprei assim. É, por isso a gente casou, né? O personal, ele vai te dizer o que você precisa fazer, ele vai te mostrar os aparelhos, os exercícios, enfim... Mas não é ele que vai levantar o peso pra você, não é ele que vai fazer o exercício. É você que tem que se dedicar. Se a pessoa não quiser se dedicar, não tem milagre. Por isso, assim, eu sei que eu vou ficar repetitiva falando o que o Rafa falou, mas eu quero também deixar os meus parabéns pra você. A gente tá fazendo algumas lives aqui com pais que a gente vê um resultado e que a gente acha muito bacana. Se vocês nos surpreendem, apesar de a gente acreditar muito no método, mas ver a dedicação de vocês, o que vocês estão fazendo e agora andando com as próprias pernas é realmente tirar o chapéu. Então, parabéns pra você, pro teu marido, pra tua família que tentou entrar na jornada, né? Até a mãe... Que massa! A Lia vai ser, assim, o teu braço... A boca direita, né? O braço direito. Você não faz ideia do que vai ser no futuro. Não faz ideia. Não faz ideia. E quanto mais leve vai ficar pra você agora. Agora você vai... Eu sempre falo pros pais, assim, a gente faz parte, mas não é um pivô do inglês do filho. A gente faz parte e esse percentual é menos de 50%. Indo sendo uma mãe muito dedicada e um pai muito dedicado. É menos que 50%. Tem outros fatores que você precisa trabalhar principalmente porque você não é nativo. Isso é muito importante ver. Porque até a Lia conversando um pouquinho, eu percebi sons, sotaque que você tem e ela não. É. Entende? É. Então, de onde ela que optou isso? De onde ela tirou? É. Tá entendendo? De outras fontes. De repente, pode ser o pai? Pode. Mas se for de outros lugares também. Desenho, blip. Claro. Exatamente isso. O ouvido deles é muito melhor que o nosso. É. E eles tiram isso ali, né? E aí, quando vier o segundo ou a segunda nossa, aí fechou. Porque vai ficar muito mais leve esse teu trabalho. Esse peso de poxa, eu tenho que falar inglês. Você vai chegar uma hora, você vai olhar, tá ela falando inglês com ele ou ela, o bebê. E aí, daqui a pouco, o bebê já tá respondendo em inglês. Aí você olha essa coisa acontecendo. É, mas eu quero aparecer aqui de novo numa live pra contar isso em breve. É. Isso tá gravado, hein? Não. A gente vai ter muita coisa pra compartilhar ainda. Eu vejo, assim, que tudo, né? Depois que vai passando o tempo, você venceu aquilo, fica mais fácil. Mas o período de adaptação, aí o período, né? Mas a gente tem vontade de pegar o Google tradutor, assim, toda hora, mas não pega. E isso foi muito bom pra mim, porque eu não dependo do Google. Eu vou fazendo o que eu consigo. Vou buscando sempre trazer palavras ou coisa que fazem parte ali do contexto e depois uma oportunidade a gente estuda, né? Mas não ter essa dependência de que se eu não sei falar, eu não posso me expressar, né? Porque existe outras formas da gente se expressar, né? Vai chegar o momento de perguntar pra ela, tá? Hã? Eu já cheguei no momento de perguntar pra ela. Ah, o nome? Porque você esqueceu. A Josi. É uma coisa que eu já sabia e esqueci, aí eu pergunto pra ela. How can I say this in English? Aí ela me fala. Uma coisa que eu nunca nem falei e eu falo que eu vou perguntar depois que eu vou pesquisar e ela fala, ela fala o que que é, sabe? Eu fico, como assim? Como assim, criaturinha? É inacreditável, mas é... Ai, gente, é bom. É, tem que ter uma coisa que eu... Como é que é a roto mesmo, Rafa? Burp. Burp. É, e aí um dia desse ela... O pai dela estava do lado e não sei o que, ela falou, ups, dedé. Burp? Aí eu olhei e falei... Aí eu olhei, tipo assim, na hora não me veio a tradução, sabe? Eu falei, gente, olha ela com esse vocabulário, tá melhor que o meu mesmo. Aham. É impressionante. É bem impressionante mesmo. E é simples pra eles. Esse é o mais legal. É que pros pais fica mais complicado, mas pra criança é simples. Isso vai... Entra igual como o português. Se você disponibilizar, vai entrar. É o pai ter que disponibilizar. O pai ter que saber fazer isso. Mas aí tá engraçado, por exemplo, ela hoje... Eu vi ela gritando pra babá, JJ, abre porta. Abre porta, porque, né? Open the door. Ela tá que nem americano falando português, tem horas, sabe? As traduções é tão seca, assim, que ela... Abre porta, JJ, abre porta. A gente já fazia isso. Dá meu rosa jaqueta. Meu rosa jaqueta, ela falou. Meu rosa jaqueta. Tem que começar. Tem que começar. E começar bem orientada é melhor ainda, porque se eu fosse começar dando meus pulos sozinha, eu tenho certeza que eu não ia chegar onde eu cheguei. Então, começar com uma orientação, né? A partir dessa decisão do meu marido e ele me apresentou o curso, eu falei, não é isso, facilitou. É um atalho que eu falo, né? Que a gente entrega esse atalho. É claro, depende da pessoa, mas é muito mais fácil você fazer de uma forma organizada. Muito mais. Muito mais. E ter o suporte. É. A gente também tem outras áreas que a gente acaba tendo... A gente precisa de um suporte e a gente se sente muito mais confortável. Então, a gente entende perfeitamente e a gente só agradece pela confiança, né? Não só pela confiança, mas por hoje estar aqui falando com a gente essa experiência maravilhosa. Foi muito legal porque nem a gente conhecia a Naita, a história dela tão a fundo quanto a gente pode conhecer agora, né? Nessa live aqui. Então, foi realmente muito legal. A Naita, nossa vizinha de internet, a gente chama algumas pessoas, nossos vizinhos de internet, que a gente fica familiarizado, não é verdade? Claro. É verdade. A Naita é aluna, mas que massa, né? Então, gente, muito, 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 muito obrigada. Obrigada a eu. Foi um enorme prazer. Vamos juntos aí nessa criação, nesse desafio, nessa inspiração. E que venham muitos mais bebês bilingues através do inglês diverso. Tchau. 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 Obrigado.